Tchinha General, Tchinha General, Tchginho Vamos que vamos, vamos que vamos Valeu DJ MR Ireva, você é dia? Por isso é louco, eu sou tão terréca Não piamos para ERA, IRA, IRA Bó dealer no preço Tchinha General, Tchinha General, Tchinha General Tchinha General, Tchinha 보여 no preço Tchinhaengo federal, Tchinhaаются Onde tem sarmo? Tchinha Silicon Tchinha garbage Tchillamade no preço No presentório tem um DJ que toca a brama pra espirana No pententório tem um DJ que toca bravo pra espirar O som do ML, ela desce e se arrega O som do ML, ela desce e se arrega Bola, eu puxo a calha, você tá pirando Tem que botar com o tesão pra feste da equipe Geral tá olhando você, cara, olha você, tá manchando Vai regolando a xéria com a menina na minha piroca de cima, pau Vai regolando a xéria com a menina na minha piroca de cima, pau Vai de no quadra, vai de no quadra, vai de no quadra, vai de no quadra, vai de no quadra Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de beijo na boca Brula devemos ter um barco, assim vai pro centro de puisque Vossa puta mente! Centro Atenção경 Emmanuel inocente! Vossa duprego, voltou pra poder curtir Vossa puta mente! No movimento, nessa batida, eu vou sentando no talento na tua pira No movimento, nessa batida, eu vou sentando no talento na tua pira No movimento, nessa batida, eu vou sentar no talento na tua pira No movimento, nessa batida, eu vou sentar no talento na tua pira No preventório tem um DJ que toca brabo pra espirar É o som do ML, ela desce e se arrega Bola ou puxa, olha a buceta piranha Tem que tocar com o tesão pra frente da equipe geral Tá olhando, você tá olhando, você tá no chão Pode golando, chega com a menina na minha piroca de cima Pode golando, chega com a menina na minha piroca de cima Vá de quadra, amiga Ela morra cega, toca na xereca, ela fica louca Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de beijo na boca Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de beijo na boca Pelo e a vega por ter ventório, vai sentar pros amigos da boca Pelo e a vega por ter ventório, vai sentar pros amigos da boca Vai sentar pros amigos da boca Vai sentar, vai sentar, vai sentar pros amigos da boca Falando a mente, a menina inocente Fólia do prego, envolveu com a gente Fólia do prego, só pra poder curtir Falando a mente, fez caralho de carente Fólia do prego, envolveu com a droga Fólia do prego, vou ser seduzido No movimento, nessa badiga Eu vou sentando no talento, na tua pira No movimento, nessa badiga Eu vou sentando no talento, na tua pira Exceto na pica na fricança